O deputado estadual Tiago Silva apresentou o projeto de lei número 1882 na Assembleia Legislativa de Mato Grosso e trata sobre o aproveitamento de mão de obra de pessoas em situação de cumprimento de pena para a construção de casas populares. Quero convidá-lo primeiramente hoje para o comentário, o coronel Gerson Gomes. Esse tipo de iniciativa conta com a minha grande simpatia. Agora, existe uma série de peculiaridades e a gente consegue ver o trabalho associado à reeducação, à reinserção do apenado como fundamental. Então, nesse aspecto, eu sou muito simpático. Eu já participei de programas como esse há 40 anos atrás, lá no interior do Rio Grande do Sul, em que, de fato, nós ajudávamos essa troca de um dia, um dia e meio de trabalho. No caso, eu me lembro que era o calçamento da cidade. Então, os presos saíam durante o dia, participavam do calçamento da cidade, e o juiz havia determinado que cada um dia e meio de trabalho significava a remissão ou a diminuição de um dia da pena daquele preso. O que a gente observava? Primeiro, que eram presos que reuniam condições de estar naquele tipo de serviço. São cidades do interior até muito difíceis de que nós observássemos algum tipo de fuga, ou eram presos muitas vezes conhecidos, ou que eram familiares. Então, eu vi lá até casos de homicídio, por exemplo, mas homicídios de brigas, briga de bar ou associados à questão do álcool e tal. Agora, quando nós temos narcotraficantes e quando nós temos no Brasil vários desses narcotraficantes envolvidos em crimes, mesmo residindo fora da sua área, ou seja, estando afastados da sua área original de onde cometeu o crime, e mesmo assim ativos por intermédio dos seus advogados, aí nós já temos que separar o que são os presos perigosos, ou presos que não podem se ressocializar nesse tipo de caminho, daqueles que são talvez a maioria dos apenados no Brasil, que podem sim ser submetidos a um projeto como esse. Então, a princípio, eu posso dizer que eu sou simpático a esse tipo de iniciativa, só não entendo que deva realmente ser um grande impacto na construção de casas populares, aí eu já acho que é um pouco de apelo, porque quando você tem os recursos alocados para a construção de casas populares, normalmente nós temos empresas de engenharia que ganham essas licitações, e salvo seja uma região do país onde tenha muita carência de mão de obra, pode ser que esse tipo de mão de obra faça alguma interferência na velocidade dos projetos. Mas eu quero dizer que eu acredito muito no sistema de... Já existiu no país, no passado, agora diminuiu, que eram as penitenciárias ou as prisões agrícolas, ou aquelas que estão associadas com algum tipo de atividade laboral para a recuperação do preso. O Eduardo Vieira é um professor que conhece essa questão do valor do trabalho, da recuperação, da terapia ocupacional, isso é muito bom. Agora é muito importante que a gente consiga discriminar aqueles presos que podem ser submetidos a esse tipo de projeto, e os que têm que efetivamente serem afastados da convivência com a sociedade, não por um castigo, não por vingança, mas porque de fato eles precisam estar longe da convivência. E para isso é porque existe a nossa justiça, para poder estabelecer essa discricionariedade daqueles que podem se submeter a esse tipo de projeto, e os que, infelizmente, têm que ficar afastados para o bem da própria sociedade. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília. Atação!